Adivinhe, Haroldo de Souza, a memória do narrador dos gaúchos. É um livro inspirador que mergulha na trajetória de um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Desde os seus primeiros passos no rádio até hoje, viajando por décadas de história do esporte e da comunicação. O Vencebel de volta, entrou na área, bateu no gol! Luizito Soares, o homem da camisa 9. Resumir 50 anos é impossível, mas posso transformar tudo num momento só, que é o dia de hoje, dia 12 de novembro. Realizando esse sonho de escrever um livro, porque árvore eu plantei e filhos eu tenho. Esse livro simboliza para mim a minha vida, porque há 50 anos eu chegava aqui e hoje realizo esse sonho. A obra revela os bastidores das grandes transmissões, os desafios superados ao longo da carreira e as paixões que alimentaram a dedicação de Haroldo ao rádio. A obra conta com um rico acervo de fotos, imagens, reportagens e materiais de trabalho do narrador. Voltou a bater, o homem da camisa 10. Indiscutivelmente, o carinho que eu recebo das pessoas no dia de hoje é a simbologia de todos esses 50 anos. Eu sempre fui bem tratado aqui no Rio Grande, eu vim para cá para ficar uns 2 ou 3 anos, pensava eu, e retornar para o eixo Rio-São Paulo. Mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, me ficar no Rio Grande, me tornar um gaúcho, ter orgulho de ser paranaense, mas ter orgulho de ser recebido e viver com o povo do Rio Grande. TV Pampa, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, oferecimento, promoção, banho e compras premiável. Concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Dr. Clean, planos de saúde familiares e empresariais. Sistema Fiergs, reescrevendo o futuro da nossa indústria. Sejam associados sim de lojas boa e tenha benefícios gratuitos para o seu negócio. Ubra, nossas raízes são do sul. Panvel, bem você, você bem. E Simmers, defender os médicos é defender a saúde.